É Ritmos Feet, tudo nosso Toma que eu sou botada, não sou a danada, vem cá gostoso Toma que eu sou botada, não sou a danada, vem cá gostoso Vai chegar na outra direção, vai tirar teu ar, vai te dar pressão Tá gamado, não é malandrona, com essa postura de malvadão Se dá play, não pode parar, mas sou a danada, tu vai gostar Só cuidado que eu sou um perigo, mexer comigo, vai viciar Toma que eu sou botada, não sou a danada, vem cá gostoso Toma que eu sou botada, não sou a danada, vem cá gostoso Só não para, eu tô bebendo, com sua boca dá o talento Não adianta resistir, se eu não podia chegar Acabogando, me deixa sem ar Mas, cadê o... E aí, 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 e aí